E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar da nova DLC do GTA Online que chegará para todas as plataformas? Bora lá então pessoal, exatamente, a maior atualização do GTA V Online, ou seja, a maior DLC dos últimos tempos no GTA Online vai chegar para todas as plataformas, sim. Mas antes de confirmar isso, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, por favor, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Pessoal, tem cinco perguntas que eu quero responder para vocês aqui. Eu vou lançar cinco perguntas sobre DLC do GTA V Online e vou respondê-las para deixar tudo muito bem claro, tudo que nós já sabemos sobre lançamento de nova DLC no GTA V Online, beleza? Então é o seguinte, a nova DLC do GTA V Online está chegando no início da próxima estação, mas pode ser adiantada. Isso porque a Rockstar já começou a atualizar os dados do jogo. Se você não gosta de vazamentos, análise de especulações e suposições, não assista este vídeo, mas se você gosta de saber tudo o que pode acontecer no GTA V Online ou já aconteceu de primeira mão, continue assistindo. Quero deixar claro que a maioria dos fatos relatados por mim, com antecedência, aconteceram em anos anteriores, mas isso nunca significa que isso vai se repetir, ok pessoal? Tem que ficar tudo muito bem claro. A maior dúvida da comunidade do GTA V Online não é nem sobre se vai ter DLC do GTA V Online, em breve, né? E sim, se o PS4 e o Xbox One terão DLC em 2022. O que vocês acham? Quero aproveitar ainda para agradecer o inscrito do canal, Alexandre Pimentel, que enviou este comentário no vídeo sobre DLC, no vídeo anterior. Tá aí, muito obrigado Alexandre. Então, esta será a nossa primeira pergunta a ser respondida. Primeira pergunta. Playstation 4 e Xbox One e PC terão ainda DLC do GTA V Online em 2022? Bom pessoal, eu fiz diversas pesquisas utilizando as ferramentas do YouTube em lives, vocês viram aqui nas lives, do Telegram em grupos do GTA V Online, onde apontaram que 72% aproximadamente dos jogadores que jogam GTA V Online ainda estão nas plataformas do PS4 e Xbox One. O restante está dividido entre o PC e as novas plataformas Playstation 5, Xbox Series X e S. Com isso, me parece óbvio que a Rockstar vai sim trazer a nova DLC do GTA V Online para todas as plataformas, incluindo o Playstation 4, PS4 e Xbox One. Daqui a pouco eu até mostro outros motivos para vocês, porque eu não acredito também que a Rockstar vai abandonar agora o PS4 e Xbox One e o PC. Inclusive, a atualização que teve do novo GTA V Online para as novas plataformas ainda vai chegar no PC, provavelmente junto com a nova DLC do GTA V Online. Perfeito? Então, por isso, a maior DLC do GTA V Online, que pode ser dividida em duas partes, já explico o porquê, poderá estar garantida, ou melhor, pode estar garantida para todas as plataformas. A segunda pergunta é, a nova DLC do GTA V Online será a maior de todas os tempos de The Zingo? Bom, essa é uma grande possibilidade da nova DLC ser a maior de todas. Isso porque a Rockstar tem diversos projetos de DLC do GTA V Online engavetados e pode usar essas cartas na manga para lançar a nova DLC, sem ocupar muita equipe de criação e desenvolvimento, enquanto a Rockstar todo mundo sabe que está focada em desenvolver na equipe o GTA Online para o PS5 e Xbox Series X e S. Ou seja, ela já tem grandes DLCs guardadas que ela poderia uni-las, isso faria a maior DLC de todas e trazer agora. Terceira, quais são essas DLCs engavetadas, digo, as DLCs do GTA Online que estão engavetadas? A primeira DLC do GTA Online que está engavetada foi a DLC GTA V Liberty City. Essa DLC era para ser um pacote de expansão para o GTA V no modo história. Mas, quando a Rockstar viu que o lançamento do GTA Online foi um grande sucesso, ela resolveu engavetá-la. Essa DLC poderia ter um remaster agora e ser lançada para o GTA Online. Então, é uma grande DLC. A grande vantagem dessa DLC é que ela foi feita completamente pela mesma equipe que criou o GTA V e GTA Online. Olha que demais, pessoal. A segunda DLC do GTA V Online engavetada foi a DLC Polícia e Ladrão. Isso aconteceu devido à violência policial nos Estados Unidos contra os negros. Isso foi repudiado, vocês vão lembrar, pelo mundo todo. Com o movimento, vidas negras importam. Nesse caso, a Rockstar resolveu cancelar a DLC Polícia e Ladrão que, naquele ano, ela não tinha muito o que fazer. Aí, ela fez uma micro atualização do GTA Online chamada de GTA Online Especial de Verão. Foi a pior DLC que teve em todos os tempos, né? Também chegou atrasada devido a tudo o que aconteceu. Foi lançada no mês de agosto. Na DLC Polícia e Ladrão do GTA Online, também existia a possibilidade da Rockstar lançar o Millionaire Club, prédio que está em construção perto da Torre do Maze Bank. E ele já está preparado para ser lançado também, tá? Além dessas DLCs engavetadas, existe um projeto pré-iniciado que seria a DLC Contrato 2. Isso já foi cogitado nos bastidores, né? E nesse projeto do GTA Online, existe a possibilidade da Rockstar trazer o Michael para a nova DLC do GTA Online. Mas isso, né? Ainda não foi confirmado, tá, pessoal? É apenas um pré-projeto e já aconteceu o Zuzum nos bastidores. Também existe a possibilidade da Rockstar lançar uma DLC independente destas cartas na manga. Ela pode lançar algo completamente diferente. Isso tem que ficar bem claro e justamente por isso que eu estou de olho nos dados do jogo e também vazamentos para trazer aqui para vocês em primeira mão no canal. Então, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre DLC do GTA 5 Online. Fique ligado. É importante também dizer que as DLCs engavetadas já foram produzidas para rodar em todas as plataformas. É por isso que ela deve chegar para todas as plataformas. Se ela usar as engavetadas, ela vai chegar. Poxa, Hunter, e se ela não usar as engavetadas? Não vai chegar para todas as plataformas? Também vai chegar, pessoal. A diferença é que certamente vai ter algo mais que ela vai fazer para as novas plataformas. A Rockstar já está fazendo isso, né? Trouxe o GTA Plus, o GTA Mais para as novas plataformas e não trouxe para o pessoal do PlayStation 4 e Xbox One. Mas, pode fazer a DLC para todos e ter uma diferença aí. Até mesmo se lançar uma expansão do mapa que ela não lançou, talvez para o PlayStation 4 e Xbox One uma expansão do mapa seria através de tela de carregamento. E para o pessoal das novas plataformas não precisaria utilizar a tela de carregamento, poderia estar visível no mapa. Quarta questão, data da nova DLC do GTA Online. Possivelmente pode chegar a nova DLC do GTA Online já no final do mês de junho, início do verão do hemisfério norte. Mas as datas podem ser dentro dos meses de julho ou até mesmo agosto, se fatos novos ocorrerem. Aí eu informo vocês aqui. Quinto, a Rockstar confirmou essas informações? Pessoal, a Rockstar nunca confirma nenhum vazamento de DLC não. Mesmo que o vazamento seja confirmado depois no lançamento, pelo próprio lançamento, com antecedência, a Rockstar nunca faz isso. Ela simplesmente lança um trailer ou um boletim oficial apenas alguns dias. Normalmente são cinco dias antes do lançamento da DLC. Até lá fica todo mundo eufórico sabendo, através do pessoal que vaza as informações, porque a Rockstar não fala absolutamente nada. Ela já chegou até a fazer uma brincadeira 30 dias antes do lançamento da DLC, que foi colocar objetos de construção em frente ao cassino. Toda semana, que tinha atualização semanal, ela trazia um objeto de construção novo, indicando que ali seria o novo local da DLC. Aproveito para dizer que a DLC cassino foi também dividida em duas partes, tá? Por isso que eu acho que essa DLC pode ser dividida em duas partes. Sendo que a primeira parte da DLC cassino chegou em julho e a segunda parte chegou em dezembro, com o lançamento dos golpes do cassino através do fliperama. E isso pode acontecer agora de novo, nessa nova DLC do GTA Online. Tá aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem mesmo com seus amigos nas redes sociais. Me acompanhem em todas as minhas redes sociais, estão na descrição desse vídeo. E mais, entra no nosso Discord, lá tem a aba Comandos também, se você quiser entrar no comando do Hunters Clan para participar das nossas lives. Tem as informações lá, como é que você faz. E o único comando restrito é o comando Hunters Clan Clube, que faz parte de um dos benefícios para quem é membro do clube no YouTube. Quer ser membro? Você é um fã do canal? Gosta muito do canal? Quer ser membro do clube no YouTube? Clica no botão embaixo do vídeo Seja Membro para ver os benefícios e condições. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau!